Estamos em mais um episódio da nossa série de Guerra Naruto Jedi Bom, no último episódio a gente fez a aliança com Ine pra derrotar a Akatsuki E hoje eu vou tentar fazer de tudo pra acabar com a Akatsuki Só que galera, o que eu vou tentar fazer? Mano, eu já tenho as coisas pra fazer praticamente, galera Sendo bem sincero que eu tenho que ir mostrar o que é praticamente o Barion Porém agora, galera, eu vou atrás do Jubi, tá ligado? Eu acho que vai ser, tipo, vai valer mais a pena eu ir atrás do Jubi do que do Barion Aí vocês vão falar por quê? Porque, galera, eu não quero usar esse modo aqui que é o Sukuna Rikona Eu quero usar, sabe... Oxi Beleza, então as armas da Adam foram proibidas pra VVP É isso, galera Bom, o que eu quero fazer, galera? Eu quero fazer o Rinne Sharingan, mano Por quê? Porque eu acho o Rinne Sharingan um modo bom, tá ligado? Então eu acho que vai ser legal eu usar o Rinne Sharingan hoje, véi Então eu vou spawnar o Jubi ali O tenso é que o Jubi tem muita vida, mano Tipo, o Jubi tem muita vida Olha aqui o Jubi Calma, ele vai deixar o cego por um tempinho Ai, véi, eu tenho que derrotar esse pegaminho pra depois vir o Jubi, mano Caraca, vai ser meio tenso, mano Vamos, Jubi Aí, spawnou Beleza? Tá, ele não tem tanta vida assim, não, galera Vai mandar bem a True, mano Ele tira bastante dano, mas ele não tem tanta vida assim, não, mano É, galera, eu achei que o Jubi fosse... Bom, não vou... Não vou criticar Porque esse miserável tá me tirando vida pra caçamba, véi Beleza, faz assim Agora pega aqui Cadê? Cadê a arma? Cadê a arma? Droga, perdi a arma, galera Droga, perdi a arma Beleza, vamos ter que usar essa, mano Nossa, perdi a arma, véi Tá O Jubi dá dano pra caramba, galera Tá? Nossa, e eu não sei o lugar de acertar esse bicho, véi Onde acerta ele? Tá Aqui eu tô acertando, eu acho Não, eu não tô acertando Tá, aqui eu tô acertando Galera, eu não sei onde acerta o Jubi, véi Esse é o maior problema Eu não sei onde acerta esse ser Beleza Aqui eu tô acertando Mano, ele dá muito dano, galera Ele dá muito dano, mano O Jubi dá muito dano, véi Eu só estranhei a minha arma, mano Cara, esse daqui é pilhagem qual? Pilhagem 3 aqui Pilhagem 3, mano Eu vou usar esse daqui, mano Não, eu vou usar esse daqui Dá mais dano mesmo? Vamos Nossa, eu perdi minha arma ninja, galera Eu acho que eu tô indo quase lá pegar minha arma ninja, mano Pra mandar bem a real pra vocês aí Nossa, eu vou lá pegar minha arma ninja, galera Mano, é que aqui tá um buraco, galera Que tá muito difícil, véi Achar as coisas, mano Beleza, eu vou pegar aqui Tá, eu vou pegar minha arma ninja Porque, véi Senão não vai complicar muito o meu lado, véi Tá? Faz aqui Pronto Safe Pega aqui, galera Mano, como não vale a espada da Adam mais Eu vou ter que fazer alguma coisa pra pegar Uma espada boa, véi Pronto Mas pra matar bicho vale, tá, galera? Só pra... Não vale no PvP, mano E aí já deixou bem claro que o que não vale é no PvP Beleza Nossa, eu tô com 100 de vida, véi Mano, se o Cris eu vim aqui encher o saco, véi Calma Beleza Agora só com essa Vamo, 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 jubi Vamo, jubi Vamo, galera Que eu vou logo lançar o Rinne Charingá É isso É isso, galera É isso É isso, galera É isso, tá ligado? Bom Nossa, eu peguei muita coisa, véi Eu peguei... Mano, eu peguei muita coisa Eu peguei muita coisa Mano, o Cris eu pedi um, véi Cara, só um Só um, galera Só um Só um Só um, só um Só um, só um Por quê? Porque, sei lá, mano Ah, eu vou me arrepender depois Vou, galera Ah, porque eu sou trouxa mesmo, mano Pra mandar bem a true, galera Porque eu sou trouxa mesmo Porque ninguém me ajuda, mano Beleza, vamo lá É, eu quero ver pra fazer o Rinne Charingan, galera Parião do jubi Interessante, mas não Eu quero fazer o Rinne Charingan Pra falar bem a real mesmo O modo Kaguya precisa desse Rinne Charingan aqui Rinne Charingan aqui que tá faltando Mano, eu consigo fazer, tá ligado, galera? Eu consigo fazer esse Rinne Charingan bem easy, véi Tipo, bem easy mesmo Calma aí, deixa eu ver se é nesse daqui Se eu tenho Galera, eu vou guardar minhas luck, mano Que eu também não Eu e o Rinne prometeu de não se matar, véi Vou pegar aqui Esse é o Hiper, não Esse é o Chakra normal Vamo lá, vai tá no Chakra natural O cara deve tá aqui, véi Vamo lá, Hiper, Hiper Tá aqui Nice Mano, vamo lá, então Fazer o Rinne Charingan, galera Mano, eu vou fazer Dois, mano Eu vou fazer dois, galera Juro, eu vou fazer dois Rinne Charingan, véi GG GG Pronto, eu tenho dois modos, galera Mano, porque É bom ter dois modos, tá ligado? É bom ter dois Rinne Charingan Vamo ver agora esse Rinne Charingan, rapaziada Vamo ver a força Força nove É, não é tão forte, galera Quanto eu pensei, mano Não é tão forte o quanto eu imaginei, véi Vamo ver se eu consigo fazer um Barião do Jubi Uh Galera, esse Karma de Gain Fiz o Karma de Gain Beleza Vamo ver se Karma de Gain, galera Vamo ver se Karma de Gain Tá, joga pra cá Vamo ver Força quinze Força quinze Força quinze, galera Mano, esse modo é muito bom Esse modo é muito, 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 muito bom Ele não é difícil de fazer Nossa, força quinze, tá Agora o Rinne Charingan também Galera, eu vou ver o que que falta pra eu fazer o Barião do Jubi, mano Pra eu mandar bem a real mesmo Falta pra eu fazer o Barião do Jubi Ah, esse Ultra Chakra aqui, véi Vamo lá Mano, e esse Ultra Chakra aqui não é difícil de fazer não, galera Calma Tá, não tá aqui Galera, o problema é que eu tenho que saber onde tá minhas coisas, mano Beleza, guarda Guarda Calma aí Guarda esse E puxa esse, tá ligado Aqui deve ter mais Ultra Chakra Aqui, aí Nice Vamo lá Oito GG Barião do Jubi Mano Provavelmente vai me dar menos vida, tá ligado Provavelmente vai me dar menos vida Ah Tá puxa, galera Tá puxa, mano Tá puxa, mano Deixa eu ver É, galera Nossa, eu tô cruel, hein Eita, puxa Eu tô cruel, hein Mano, eu vou abrir algumas Lucky, galera Só pra ver se eu consigo pegar, sabe o que? É, Spara de Dano Que não seja essa minha de pilhagem, véi Porque eu não quero perder a minha pilhagem, não Pra mandar bem a real pra você, mano Beleza Eu também não vou deixar aqui, não, galera Já já eu guardo lá no meu Ender Chest Spara de Dano que não tem a pilhagem, mano Beleza Tem que ser uma Spara boa, mano Hoje eu quero fazer a limpa, galera Hoje eu quero fazer a limpa, véi Calma 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 Cara, seria uma boa derrotar o Sasuke já, né, véi Só que eu acho que eu não vou conseguir derrotar o Sasuke, não Mas dá pra eu abrir todas as Lucky, né, véi Dá pra... Mano, dá pra eu abrir todas as Lucky, galera Estamos na sexta-feira É, sexta-feira hoje Dá pra eu abrir todas as Lucky, mano Pra mandar bem a real pra vocês, véi Abrir todas as Lucky aqui Vai ser bem tranquilo, mano Vamos lá Nada Nada também Nada Mano, vem alguma coisa, véi Galera, eu tô abrindo 60 Lucky Block, mano Pô, é 60 Lucky Block, galera Se eu não vir nada, eu vou ficar muito triste, mano É 60 Lucky Block, véi Beleza Cara, é sério que não vai vir nada Pelo menos essa armadura aqui eu vou pegar, galera Nossa, mano Meu inventário aqui tá... Tá poluído, hein Beleza Meu inventário tá poluidíssimo Tá No peitoral eu já tenho, galera Eu preciso de bota e calça Beleza, mano Vai vir maçã, véi Por favor, mano Por favor Galera, vocês que falam que eu tenho sorte aqui, mano Não peguei nenhuma maçã, véi Esse guerra, mano Esse guerra não foi nenhuma maçã, véi Nenhuma Calma Nossa, o pior é que agora eu vou derrotar o Hagoromo muito isso, véi Cadê meus diamantes? Deixa eu trocar Beleza Tá Faz assim Nossa, galera Tá difícil pra vir meus diamantes, hein Viu todos? Aí, veio diamante Nice Tá Mas eu nem tentei usar jutsu, galera Eu nem tentei usar jutsu 14 Mano, veio só uma espadinha de dano, véi Só uma espadinha de dano, mano Tá Mais diamante Mano, por favor Só uma espadinha de dano, galera Beleza Tá Aqui provavelmente veio uma espadinha legal Espadinha legal Tira isso Tá Jogamento Coloca essa calça Coloca isso Afiação Tá, galera Melhor do que nada, mano Pra falar bem a real Melhor do que nada, galera Melhor do que nada, mano Ô, meu bagulho aqui jogado, velho Nossa Quase eu fui de base, meu bagulho Mano, eu vou guardar tudo isso daqui, mano Nesse verde Que não tem quase nada aqui Olha isso daqui fora Nesse daqui nem é verde, mano É azul, mano Vamos guardar aqui nesse azul Não tem quase nada, galera Guarda tudo isso daqui, ó Olha isso Olha isso Toma Nossa, guardou muita coisa, galera Meu inventário aqui já ficou bem mais limpo, mano Espero que Mano Tenho, velho Tenho, mano Mano O que ele vai ter pra me dar, mano? Também não tem como eu ficar ajudando todo mundo, né, galera Porque a rapaziada Sabe que o bagulho aqui que eu tô bem, mano Cara, eu vou andar sem minha pilhagem Vou mandar bem a true mesmo Vou andar sem minha pilhagem, velho Cara, eu tô pensando que se para a tempo de eu derrotar o Sasuke, mano Eu tô com força 15, galera Mas tá começando a ficar de noite, mano Tá começando a ficar de noite, galera Bom, eu não vou andar com isso e também nem com esse Vamos andar assim, galera, ó Nossa essência biju O que eu posso pegar Mas o pior é que não tem nem nada pra eu pegar aqui, velho Tira isso daqui, mano É que eu tava guardando isso daqui pra fazer crafting, mas tira isso daqui, velho Pronto Tá Oxi 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 Bom Não entendi Usa isso, usa isso Beleza Vou guardar meus blocos de diamante, galera Pro Pro PVP no final, mano Só pra usar meu PVP no final O Ine tá dando modo? Peraí O Ine tá dando modo? Eu vou logo falar Quero um também Ine virou Papai Noel Beleza Beleza O Ine virou Papai Noel É isso, galera Tá Tá safe De noite, né Bom, acho que o PVP tá on Tá on Acho que o PVP tá on Eu acho que o PVP tá on É É bom pegar e fazer Armadura de Dima, galera Eu acho que o PVP ficou on Se não Mandar bem a tru mesmo Obrigado Ah, tem um mano Que o mano tem sem engano Ele nem Ele nem vai querer Vem pra cima de mim Beleza Nice Boa Vamos fazer quatro, galera Boa Fiz Fiz quatro Aí Agora faz assim E assim Pronto PG Vai Mano, eu nem tô tentando os ajuntos, mano Eu nem tô tentando os ajuntos Eu nem tô tentando os ajuntos Queria achar um ender chest, rapaziada Beleza Hum O manto Mano, o Pablo quer o manto dele, galera É que, mano Fora de cal, mano O Pablo não tem nada Eu logo matei ele, tá ligado Aí Fora de cal, né Fora de vídeo Aí em cal Eu devia falar assim Bom Eu posso te devolver o manto tem sem engan Tá ligado Nossa Eu já fui de vala Tá, eu vou pegar o manto tem sem engan Aqui pro Pablo, velho Até porque, mano É o manto tem sem engan, galera O cara estiver reclamando com o manto Mano, se eu estiver reclamando com o manto tem sem engan Mano, isso daqui pra mim é É moda inicial, galera É coisa que se faz em um episódio, mano A gente já tá A gente já tá no EP 15 Não, é 15, né Hoje eu vou A gente já tá no EP 5, mano Pra mim é moda inicial, velho Beleza Eu já vou começar o EP, mano É bom lutar contra o Kratão, tá ligado Cadê o Pablo Tá o Pablo aqui Cadê Cadê Ah, é Space Não, é Space, velho Calma aí Vou apertar você tem CAP E aí, tem CAP? Tem CAP? Ah Beleza Tá, deixa eu levar aqui pro Pablo, galera Tá bom Aqui é o O Paulo Quem tá aqui Aqui é o Pablo Tá aí Tá O que tá acontecendo aqui? Inê tá ali O que tá acontecendo? Bom Não entendi o que tá acontecendo Mano Mano Tô pensando em Farmaquil, velho Espera aqui É Quero ver o modo dele Deixa eu ver o modo dele Deixa eu ver o modo Ah, galera Pô Mano Como no EP 5 Eu me pergunto Como no EP 5 No 5 No 5 O cara tá direto O olho tem sem gama, mano Cara Como, velho Nossa, o Pablo Não adiantou de nada, Pablo Como, velho Como, 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 como Galera Mano, esses caras Eu acho que não devem estar jogando, mano Não é possível que esses caras Tá fazendo não, velho Literalmente, mano Eu não consigo entender O que esses caras Tão fazendo Os caras Eu acho que não estão fazendo nada, velho Tipo, literalmente Não é possível que esse cara Tá fazendo alguma coisa, galera De verdade, mano Perdão, mano Mas não, não, mano Isso, pô, não é possível, mano Os caras não devem estar fazendo nada Literalmente, galera É sério Ah, um minuto de moda é bom Eu já pegar aqui Colocar de novo Pá Então Mas, galera, mano Ué Eu tenho que achar o Kratos Beleza Tenho que achar o Kratos Ele deve estar escondido em algum lugar, mano Calma aí Tô mandando exame Chunin, galera Mandando exame Chunin, velho Se ele não entender que exame CN é Chunin Esse maluco aí é louco E olha que eu que sou louco daqui Olha que eu que sou louco Mas sério que tá todo mundo de TCG, mano Mano Calma O Kratos fugiu, velho O Kratos fugiu, velho Mano, o Kratos fugiu, velho Que bunda mole Eu nem ia matar ele, mano Cara, eu me pergunto, mano Como no episódio 5 Tá todo mundo de TCG, velho É que essa BNN Afinal vai todo mundo colar de barinhão, mano Nossa, todo mundo vai colar de barinhão, velho Aí eu vou ficar bolado, mano Não é possível, velho Não é possível, velho Cara, é É de chutar a barraca, mano Nossa, é de chutar a barraca total, velho Calma O que esse cara tá fazendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Esse cara aqui Ah, velho Galera, eu sendo bem sincero Eu cansei de tentar entender esses caras, mano Eu cansei de tentar entender esses caras O negócio de Hyuga tá lá no meu baú, mano Só que eu não quero ir lá pegar no meu baú Eu vou ver se aqui na casa dos Hyuga deve ter, tá ligado Hyuga Bom, é a casa dos Hyuga, né Se não tiver Hyuga É estranho É, tudo bem que foi destruído, né Então pode ter a possibilidade de não ter Hyuga, velho Mas, cara, pra mandar bem a True, galera Não tá compensando eu matar os caras, tá ligado Se eu matar eles, eu só vou estragar o vídeo deles, mano Por isso que eu não tô matando Eu só vou parar e estragar o vídeo deles, velho Porque, galera Pra mandar bem a True mesmo Que eu vou pegar dos malucos que tá usando TCG, mano Pera aí Nossa Quem falou? Então, o que que, mano? Tá, aqui era pra ser a casa dos Hyuga, é O galera foi o que eu falei, mano Não, não Aqui nem é a casa dos Hyuga Vai mandar bem a True? Ine passou, mandou papo, mano Ine mandou papo, velho Ine literalmente mandou papo, mano Papo Ine literalmente mandou papo, mano Ô, GG Tá, tenho pilhagem Peguei DNA Peguei 12 DNA Calma O Krasus tá por aí Não, o Ine tá aqui perto de mim Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Mano O Krinzo Meu Deus, mano Meu Deus, mano Era só o Krinzo lutar Nossa, velho Era só o Krinzo lutar, mano Tá, cheguei primeiro Cheguei primeiro Bom, cheguei antes do Ine, galera GG Tá aí, 12 12 Não sei nem quanto ele queria Mas é 12, galera Ah, é duas K, mano K para final, pelo menos Vai, mano Dropa logo, velho Pegar diamante Beleza, K para final, mano Aproveita que já tem o Ine o Chesh Vai, fi Vai Mano, ele deve estar fazendo alguma coisa Tá, não tenho nada Nossa, mano, tem 100 gun, mano Meu Deus, meu Deus Eu já dei Tá, vou ter que tirar algo do meu inventário Retire isso Pronto Ai, peguei GG Não, ele pegou as capes, mano Ele pegou as capes Não, peguei Vai Ah, mano Esse cara é muito enrolado, velho O cara é muito enrolado, mano Caraca Cabra enrolado, velho Dá meu bagulho, tio Ô, vou matar ele Ô, mano Cabra enrolado, velho Nossa Me dá o meu bagulho, mano Mano Mano, eu tô ficando bravo, galera Mano, eu tô ficando bravo Mano Dá meu Mano, eu vou matar Mano Ah, bom Ah, bom Ah Mano Eu troquei, mano Ah, mano Sério, velho Eu vou matar os dois, mano Ah, mano É atiração isso, velho Eu troquei, mano Ah, valeu, mano Valeu Caraca, mano O cara é muito lerdo, velho Meu Deus, mano Não dá, velho Caraca, mano Talvez eu vou tentar, mano Fazer o bagulho lá, velho Derrotar o Sasuke, mano O Sasuke eu vou tentar derrotar o Sasuke, galera Pra mandar bem a True, mano Pra mandar bem a True Acho que eu vou tentar derrotar o Sasuke, mano Porque, mano Rapaziada Sei lá, velho Eu não vou tirar o PP com o Inê A não ser Eu ia tirar o PP com ele Se não devolvesse minhas cap Eu ia tirar o PP com ele Se ele pegasse minhas cap Mas Cadê o Sasuke? O Sasuke Porém, ele devolveu, mano Se ele, tipo Realmente tivesse pego minhas cap Eu iria tirar o PP com ele Sem dó, sem piedade Se eu morrer Morri, tá ligado Eu iria morrer Mas também não ia ficar como um trouxa, mano Na história Mas, mano Nasceu aquele tratado E eu não tô nem Eu não tô um pouco afim de quebrar, não Pra mandar bem Bem a real mesmo, galera Eu não tô querendo Quebrar esse tratado, não Tá ligado? Beleza Até porque ele é um pouco útil pra mim Porque aí o Inê Deixa eu farmar Tá, vou usar esse Esse por aqui Porque o Inê Deixa eu farmar E eu não atrapalho ele, tá ligado? Tipo, ele não me atrapalha Eu não atrapalho ele, mano Tá, o Sasuke Eu acho que o Sasuke Ele não solta jutsu, mano Pra mandar bem a real Beleza Mas o Sasuke Eu tô ligado que ele é forte, mano É, Sasuke Solta jutsu de deixar Pegando fogo, né, mano Ah, mas nada demais, tá ligado? Pra ser bem sincero Nada demais, mano Deixar eu pegando fogo O Sasuke não me dá nem dano, mano O Sasuke O Sasuke não me dá nem dano, galera Pra mandar bem a real Olha aqui Ele solta a materaça Mas não me dá nem dano, mano Beleza Tá, porém, galera Pra eu ter vários barinhons Eu vou ter que matar ele Com esse espada aqui Beleza Calma Tá, agora vai ter que ser Só com a de ferro Pra eu ter vários barinhons Pronto Ele ainda tenta queimar os itens, mano Esse Sasuke é muito ligeiro, velho Tá, galera Joga isso fora Joga isso fora Joga isso fora Tem que pegar o bagulho De invocar o Naruto, galera Tá Tá, joga essas armaduras Mano Tá, olha aqui, galera O tanto de bagulho De invocar o Naruto Pronto Tá, bagulho de invocar o Naruto Eu tenho bastante, galera É isso, tá ligado? Agora eu posso invocar o Naruto, mano Esse aqui é o Naruto Barinhon Talvez eu Tente pegar um agora, mano Pra mandar bem a real mesmo Talvez eu tente pegar um agora Galera, esse modo meu Naruto Barinhon Vai ser o modo da final, tá ligado? Vai ser o meu modo da final, mano Pra mandar bem a real mesmo Pra mandar a sincera Vai ser o meu modo da final Cara, eu acho que eu vou precisar de De outro negócio, mano Acho que eu vou precisar de outro negócio, mano Outra chunker, tá ligado? Vou lá pegar do spawn, mano Nem ligo, velho Pra ser bem sincero, mano Ah, não tem mais spawn Hum... Tá, não tem problema não, galera Eu devo ter uma chunker Que não tenha tanta, assim, coisa Eu acho que essa vai ter, tá ligado? Porém vai ser só pra guardar os Naruto, mano Guarda... Guarda os Naruto Bom Cadê minha... Tá, vou pegar minha picareta aqui Cara Tá, beleza Guarda aqui Vem isso Vai ser só pra guardar os Naruto mesmo? Então Nossa, meu Deus do céu É muita coisa, galera Mano, é muita coisa que eu tenho É muita coisa que eu tenho, rapaziada Mano, é muita coisa que eu tenho, velho Tá, guarda aqui Deixa eu ver a vermelha A vermelha é a que eu mais tenho, galera Beleza Esse que é o problema A vermelha é a que eu mais tenho Ih, rapaz É que eu não tinha tanto, não Beleza Vamos guardar esses modos aqui de Suzano Boa Mano, eu também vou deixar lá no outro lado, mano Calma, guarda aqui Tá, e eu vou ter que deixar aqui também É, galera Meu inventário tá ficando cheinho, mano Meu inventário tá ficando cheinho Tá, vamos Quanto tempo eu tenho de modo? Sete minutos Se pá, é o tempo de eu derrotar o Naruto, mano Sete minutos, galera É, vamos lá Vamos lá Vamos lá, Naruto Boss É, esse daqui já tira dano, galera Ele já tira dano É rápido pra caramba Mas, é, fica desse jeito, mano Fica desse jeito, mano Fica desse jeito Tá, vou spamar aqui, galera Nossa, eu vou spamar aqui, véi Beleza Isso, fica desse jeito Não, Naruto Beleza Nossa, mano O Kahn deve estar fugindo do Inem, véi Beleza Mano GG, galera Esse aqui foi um episódio mais de farm, tá ligado Não tirei PVP, mano Não tem nem com quem eu tirar PVP, mano Vamos andar bem atru, galera Não tem nem com quem eu tirar PVP, mano Tá Como o Puck me deu Calma Eita, o Naruto é forte Ele já quebrou Eu já chego quebrando a minha armadura Como o Puck me deu o cap Eu tô pensando seriamente Em dar o Susanoo pra ele Vene Dá o Susanoo pra ele Vene Calma Calma, Naruto Tá, agora aqui é com calma, galera Aqui vai ter que ser com essa espada Vene Eu tenho 200 de vida Não se desespera Não se desespera Vamos Vamos lá GG 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 Mano Que GG, galera Olha isso Calamidade Mas eu já consegui esse Eu tenho já bastante desse Eu não lembro com quem, galera Mano 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 Calma Caraca Caraca Vem Mano Olha que pilantra Mano Kratos Eu deixei ele vivo, galera É o que eu falo Mano Quem for bonzinho Tem que se lascar mesmo Quem for bonzinho Tem que se lascar mesmo Beleza Quem for bonzinho Tem que se lascar mesmo Olha o Kratos Olha o que o Kratos faz Beleza Mano Eu vou correr o mapa Todo atrás desse cara Correr o mapa Todo atrás desse cara Beleza Ele É Ele acha que eu não Não tô vendo ele não Mano Eu vou correr o mapa Todo atrás desse cara Correr o mapa Todo Nossa Eu vou correr o mapa Todo atrás desse cara Mano Eu vou correr o mapa Todo O mapa todo Atrás desse cara Nossa Mas eu vou correr o mapa Inteiro Atrás desse cara Nossa Mano Nossa Mano Nossa Esse maluco Ele tá lascado Ele tá lascado Comigo Pode anotar Pode anotar Ele tá lascado Comigo Nossa Nossa Ele tá lascado Ele tá lascado Mano Caraca Ele tá lascado Nossa Esse maluco Esse maluco Ele tá muito Lascado Ele tá lascado Mano Mano Beleza Mano Esse maluco Tá muito Lascado Ele tá muito Lascado Não é pouco Mano Não é pouco 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 Que esse maluco Vai tá lascado Comigo Nossa Nossa Véi Não é pouco Galera Nossa Mano Ele tá aqui Ele deve tá ali Ele que tá lutando Contra a Biju Isso deve tá muito Aqui Não Eu já tô morrendo Sozinho Eu jurava que tinha Alguém Esse maluco Tá muito Na merda Galera Vocês vão Tem que comentar Muito pra mim Se ele pegou O Baryon Tá ligado Mano Se ele pegou O Baryon Nossa Se ele pegou O Baryon Galera Esse moleque Vai tá muito Na merda Comigo Esse moleque Vai tá muito Na merda Comigo Galera Vocês não tem noção O quão Na merda Ele vai tá comigo Se ele tiver Pego O Baryon Tá O que eu posso Andar Se me mantém Sem ganho Aqui galera Nossa Mano Se pegou Deixa com ele Nossa Tem que ver Nossa mano É velho Ele deve ter Pego O Baryon Ele deve ter Pego Ah Dá nada Galera Dá nada Mandar bem A true Mano Vai mandar Mandar bem A true Mano Mandar bem Mandar bem A true Galera Bem a true Mano Eu vou cobrar Muito O Kratos Eu vou cobrar Demais Mas eu acho Que ele não conseguiu Pegar nenhum Baryon Não Pra ser bem Sincero Eu acho Que ele não conseguiu Pegar nenhum Baryon Não Nenhum Sendo bem Sincero Mesmo O que Ué Ué O Kratos Bugou O Kratos Bugou Ah Mas tá safe Tá safe Mano Tá safe Beleza Mano Eu vou Falar com o Puck Mano Falar com o Puck 74 O meu moto Tá acabando Galera Beleza 74 Menos 1700 Tá Tô colando Beleza Beleza Calma 74 Aqui Ó o Kratos Aqui E aí Amigo Como vai funcionar É F Nossa Mano Olha Nossa Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Nossa Mano Olha E aqui Vou dropar o pneu A armadura Aqui ó Que ó A armadura Do Sasuke Ó Ó Ó Ele aqui ainda Nossa Nossa Galera Ó a justiça Aqui Toma Tá Ó a justiça Vamos ver Mano Vamos falar Mano Dá pra gente fazer uma Uma mini brincadeira Aqui com ele Cadê o Kratos Eu sei Então toma Então Só pra deixar de ser trouxa Só pra deixar de ser trouxa Ó Calma Um Fortecentém do Naruto Mano Você me ajudou Calma aí O que o Cris Tá fazendo aqui? Ah ele tá dando moda Foi porque eu ajudei ele Então Ah tá Você me ajudou uma vez E Eu quero te ajudar também Beleza Você tem cap? Cara Eu tenho só uma Sobrou só uma Cara Eu vou te fazer uma escolha Eu vou te dropar O Suzano ou de Indra Me segue aqui Calma aí Ele é o Suzano mais forte de todos Eu vou te dropar o Suzano ou de Indra Pelo fato de você ter me dado a cap Tá ligado? Beleza Porém Eu te faço uma escolha Se você me dá essa cap Eu te dou o Sukuna e Rikona É o segundo modo mais forte da Ana Ô louco Mas por essa cap Por essa cap Eu vou te dar Claro Beleza Aí você só vai Você só vai dar o upgrade nele Beleza? Aham Tá bom É esse modo que eu tô Ele tem força 15 Ele só perde pro barion do anime Meu Deus Eu não consigo nem pular onde você pulou aí Meu Deus Tá então vamos pro Hokage É Você não tem teleporte né? Não Não tem Eu tinha mas morri por Puta mano Você acredita que o Kratos me roubou mano? Caraca Eu tava vendo Eu tinha o modo mais forte Ele tava tipo Eu acho que ele tava vendo eu matar o Naruto Não é possível Porque o Naruto morreu Bum Ele jogou o bagulho e sumiu Nossa Só que eu consegui pegar ainda barion Tá ligado? Porque o Naruto Assim O Naruto dropa 6 barion Só que eu acho que ele pegou 2 Eu tenho certeza que ele pegou 2 Ô louco E tipo Se ele tiver cap Vai ser um mega problema Tá ligado? É Porque É o modo mais forte da Ana Nossa Quem fez isso aqui Quem fez isso aqui Foi ontem né Akatsuki Ah tá Vem cá Não vou nem falar nada Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo Tô indo Tô chegando Mano Sendo bem sincero Na True Eu sei que você tava envolvido Mas pela cap Eu não vou te matar Tá ligado? Porque Só no meu inventário aqui Eu tenho 4 modos Que eu acabo facilmente com você Sabe esse seu modo aí Que você tá usando? Eu faço ele no EP1 Todo guerra Não é Então Pra mim isso daí é começo de guerra Eu não tô entendendo Sendo bem sincero Nem desmerecendo você e os novatos Eu não tô entendendo O que vocês estão fazendo Tá ligado? Porque mano Parece que vocês não tão jogando O bagulho É eu tô meio perdido Cara os primeiros Tá todo mundo Os primeiros episódios eu me dei bem Mas nesse Meu Deus do céu Então Porque tá todo mundo Tá todo mundo Com o manto tem que ser ganho E isso é modo inicial Pra mim Então Você tem tocha aí Pra você ir e depois Kuramba Kuramba manto Olha aqui Nossa Agora o último Olha o tanto de barião do anime Meu Deus Então Deixa aí Vou colocar Naruto Olha Eu sei quanto tem Se tiver o último Se você pegar o te mato Não Não vou pegar Não vou pegar não Agora é só você dar upgrade Ah E bom Nossa Vale Eu recomendo você pegar O Sasuke Tá O Sasuke boss Porque bom Sim O Sasuke boss Ele Ele é útil Cara Se não bem fizeram Toma também aqui O Hine Sharingan Tô com tanto O Hine Sharingan Tô Ô louco Tô 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 Tira aí Do meu inventário Meu Deus do céu É muito É o Kratos Realmente pegou Ele pegou Dois bariões Eu só tô com quatro Qual que é o mais forte aqui É o É o Sukuna Rikona É o Sukuna Rikona Você dá Ó Você dá um upgrade nele Depois Pro karma Ele é bem easy Na crafting table mesmo Sim Você consegue fazer O karma 2 dele Tá ligado Tá vendo ali Karma 2 Ele é bem easy mano Ele é com o Ultra Chakra Cara Eu acho que é porque O Ultra Chakra em si Eu não vou ter pra te dar Porque eu usei mano Ultra Chakra Deixa eu ver como fazer Ultra Chakra É com o Chakra natural E Chakra Tá ligado Como que eu pego O Chakra natural Ah tá Tá de boa Eu tenho bastante até Você tem bastante Ultra Chakra Tenho Deixa eu ver Deixa eu ver se eu posso fazer É então faz aí mano Também não vou Não vou te dar tudo Na mão beijada não Tá ligado Não não Já é uma Já é uma troca justa Deixa eu ver E ia começar a ficar difícil Cara sabe o que eu tô fazendo Pra falar True pra você Ah Eu tô colecionando modos Mano Porque eles não Eu não sei o que esses caras Tá fazendo Até porque Meu Deus Eu consegui fazer um Ultra Chakra Só Então eles não tão me entretendo No PVP Pra mandar bem a True mesmo Ninguém tá me entretendo No PVP E bom Eu não sei o que os malucos Tá fazendo Então eu tô começando A colecionar modos Tá ligado Meu Deus Virou um colecionador No meio de guerra Acabei de fazer aqui um Mano Eu tô pensando em ruxar Em algum Rinnegan de cor Tá ligado Só pra ruxar mesmo mano Só pra ruxar Ó o Rinnegan Cara eu sinceramente Nem sei como que pegar Tanto modo Como que fazer tanto modo Mano Então eu vou fazer agora mano Só pela True Vou fazer um Rinnegan vermelho mano Só porque eu não tenho nada Pra fazer Tá ligado Eu não tenho nada pra fazer Vou fazer um Rinnegan vermelho Ah Mano Porque pra mim ficou fácil mano O Naruto Jedi Já é muito fácil mano Ó fiz aqui um Rinnegan vermelho Só por fazer mesmo Tá ligado E ainda vai ficar dando Vários upgrades Nesses Rinnegan mano Vai mandar bem a True mesmo mano Qual que é o Sasuke Que você me indica O imenso Ou é o alto O imenso O imenso É Ele não é tão fácil De derrotar Tá ligado Porém mano Mano Nossa Olha o meu Chunker aqui fora mano Deixa eu jogar fora aqui mano Tô jogando mano Tô no nível que eu tô jogando modo fora Eu vou pegar Posso pegar? Pode Pra mim é resto Nossa Que isso cara Olha isso Mano Vou fazer o que mano Não tem o que fazer Tá ligado É Então tá bom cara Muito obrigado pela ajuda Eu vou Eu não consigo upar meu No modo agora Que você me deu Mano Eu só não vou upar ele pra você Porque Vocês também tem que Vocês também tem que aprender a jogar É eu tenho que aprender então Você tem que aprender Então eu vou upar ele lá E Muito obrigado aí Upa ele aí Que sinal Bom É isso Tá ligado Upa ele aí Tamo junto É nóis É nóis Galera pra mandar bem a true mano Eu tô fazendo essa fita aqui Sabe pra que mano Só pra mandar bem a true Pra invocar mais um boss mano Eu vou ficar brincando de derrotar boss Aqui nesse jogo Tá ligado Pra ser bem sério Eu vou ficar brincando de derrotar boss mano Ó Fazer aqui oito chakra desse Agora faço esse aqui O Rinnegan Deixa eu ver Boss Calma aí Só pra Pera aí Mano Deixa eu ver aqui o bagulho Tem um que precisa do Rinnegan azul né E deixa eu ver se precisa Tem um que precisa do Rinnegan dourado Eu quero saber o que é Ah Dá pra depois eu derrotar o Madara Deixa eu ver Um que precisa do Rinnegan dourado Ah deve ter um que precisa sim Meu medo eu não tenho nenhum Vamos ver Aqui Naruto Mano acho que nenhum Precisa do Rinnegan dourado É pra mandar bem a true Acho que nenhum Precisa do Rinnegan dourado Eu ia fazer por fazer Acho que eu vou fazer esse daqui ó Vou fazer esse daqui só pra Pra brincar de derrotar boss galera Sendo bem sincero mano Brincar de derrotar boss aqui Porque não tem muita coisa pra eu tá fazendo não mano Não tem muita coisa não E bom Vai ser útil eu derrotar um boss Até porque Cara Pra ser bem sincero Eu não vou nem derrotar agora galera Vai mandar bem a true mesmo Porque meus bagulhos vão estar lá longe Não vou nem derrotar agora mano Pra mandar bem Bem a true mesmo galera Não vou nem derrotar agora mano Mas eu vou ficar colecionando o modo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL